Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, vou começar esse vídeo aqui, mais um vlog, né? Já fiz bastante coisa, já lavei roupa, lavei janela, limpei ele fora, ainda tem um monte de roupa pra lavar, só que o tempo tá fechando pra chover, depois eu vou mostrar pra vocês como que tá. Então eu vou parar de lavar roupa pra secar que eu já lavei, né? E depois, mais tarde, se der sol de novo, eu lavo mais um pouco, tá? E agora eu parei pra eu fazer almoço, vou fazer só um macarrão e fritar linguiça, sabe? Vou fazer uma macarronada e fritar linguiça. Mais tarde, se der tempo, eu vou fazer um pão caseiro, aí eu gravo tudo pra vocês, tá bom? Agora vocês acompanham fazendo macarrão aí, vai ser coisinha simples, rapidinho, aqui pra nós almoçar. Gente, ó, o tempo tá fechando. Nossa, deixa eu tirar o sapinho do Davi, olha quanta roupa pra lavar ainda. O sapinho do Davi caiu água lá no quarteiro, mas já secou. Aí o sapinho tava lá, molhou. Gente, ó, o tempo tá fechando, vai chover. Aí eu lavei as toalhas e vou deixar secar, depois eu continuo lavando, né? A linguiça que eu vou fritar é dessa marca aqui, ó, linguiça nobre. Linguiça de carne suína. Não é aquelas linguiças pra churrasco, é muito gostosa. Ela fica boa também pra fazer com arroz frita, bem fritinho, depois tempera, nossa, que é muito gostoso. Qualquer dia eu vou fazer, daí eu gravo pra vocês verem. Aí eu vou fritar essas linguiças aqui, o macarrão já tá quase cozido, já vou fazer o molho. Ficou pronto o macarrão, eu não consegui gravar o restante, porque a bateria do meu celular acabou. Aí eu carreguei um pouquinho pra mostrar aqui como que ficou. Então eu fiz o macarrão nada, fritei a linguiça, né, que eu mostrei pra vocês, e fiz aqui um... Nem temperei, só coloquei, só piquei um alface e tomate, tá? Agora nós vamos almoçar, vou colocar o cenário pra carregar mais um pouco, depois eu volto a gravar mais alguma coisa pra vocês. Gente, eu ia fazer pão, daí eu desisti de fazer pão, porque o tempo tá fechado, né, e vai chover mais. E eu gosto de fazer pão quando tá um tempo mais quente, assim, mais sol. Aí a minha geladeira tá precisando limpar, vou mostrar pra vocês depois. Tá muito suja, tava com gelo, assim, dessa grossura de gelo, aí eu descongelei ontem. E aí resolvi gravar pra vocês, então, limpando a geladeira, tá bom? Aí o pão, se der, eu faço amanhã. Aí eu gravo em outro vídeo, tá bom? Fazendo pão. Aí hoje eu desisti do pão e vou limpar a geladeira. Gente, ó, eu tirei, tava muito cheio de gelo aqui. Vou lavar tudo, vou lavar isso aqui. Vou tirar as pecinhas tudo pra lavar. Tá bem sujo mesmo, sabe? Faz tempo que eu não limpo a geladeira. Aí eu vou limpar ela e vou organizar. Vocês não reparam não, viu, gente? Tá bem sujo mesmo. Tá bem sujo mesmo. Tá bem sujo mesmo. Tá bem sujo mesmo. Gente, agora eu vou esfregar toda a geladeira, aqui com essa misturinha de água, vinagre de álcool e detergente, tá? Vou esfregar tudo, depois eu vou vir com o pano secando, até ficar bem limpinho. Tá bem sujo mesmo. 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 Tá bem sujo. Gente, eu peguei agora outro pano, que tá limpo e seco. E eu vou passar aqui dentro, tá? Vou deixar bem sequinho. Ficou limpinho. Claro, né, que tem lugar que não sai, que já encrostou mesmo a sujeira. No caso aqui, ó, isso aqui é, acho que é hemofo, né, ebolor. Não sai. Já esfreguei, não sai, não sei se eu passar cloro, né, mas eu não passei ainda, vou tentar passar outro dia pra ver. E aqui também não sai, ó. Vou pesquisar alguma coisa aqui na internet pra ver se eu acho, né. Se eu achar e eu testar e dar certo, eu trago vocês. Mas é isso, no mais ficou limpo. Deixei bem sequinho. Tá tudo bem sequinho. E eu tava esfregando ela sem desligar da tomada, depois que eu lembrei. É perigoso levar choque, né? Mas graças a Deus não levei choque, não. Só que aí eu lembrei que ela tava na tomada e eu desliguei depois, mas daí eu já tinha esfregado um pouquinho com ela desligada mesmo. Mas graças a Deus não deu nada, tá tudo certo. Mas graças a Deus não deu nada. 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 Mas graças a Deus. Mas graças a Deus.